Oi, eu sou Diniz Vieira, e nesta noite eu te convido a meditar estas palavras que vão te ajudar a descansar do dia que passou, e quando você descansar repousando em Deus, você vai dormir bem, você vai sentir a paz verdadeira em seu coração, e quando você alcançar este estado de paz e confiança, uma chuva de bênçãos será derramada em seu quarto em apenas uma noite. Se você quer que a chuva de bênçãos caia em seu quarto, feche os olhos agora e apenas escute a minha voz, seguindo as instruções. Respire profundamente e deixe que o seu corpo relaxe. Quanto mais você focar a sua mente na certeza de que esta será uma noite de paz e de tranquilidade, mais o seu corpo vai permitir que isso aconteça. Respire mais uma vez profundamente e comece a repetir em sua mente esta frase. Apenas diga, gratidão Deus pelo dia que está acabando. Apenas diga, gratidão Deus pelo dia que está acabando. Respire profundamente mais uma vez e diga, gratidão Deus pelo dia que está acabando. Agora eu gostaria que você imaginasse que uma pomba branca acabou de entrar voando em seu quarto. Esta pomba é a representação do Espírito Santo. Veja esta pomba branca voando livremente. E por onde ela passa, uma luz amarela vai sendo lançada. Veja o Espírito Santo sobrevoando em seu quarto e derramando uma luz poderosa neste ambiente. Essa luz traz o bem-estar, a tranquilidade, o amor, a paz que você precisa. Lembre de repetir em sua mente, gratidão Deus pelo dia que está acabando. Agora veja esta pomba branca voando em sua direção. Você não tem medo. Você sente apenas o amor chegando, se aproximando. A pomba paira em cima do seu corpo, batendo as asas. E conforme as asas batem, a luz poderosa desce sobre o seu corpo. Te fazendo sentir feliz. Cheio do amor de Deus. Dá certeza que esta será uma noite abençoada. Veja a luz do Espírito Santo descer sobre você e tocar em cada músculo do seu corpo. A luz do Espírito Santo permite que cada um dos seus pensamentos esteja livre de todas as preocupações. Veja as asas baterem. Aproveite a presença do Espírito Santo. Sinta a luz descer sobre você enquanto o sono chega ao som dessa oração de entrega. Senhor, não sei o que me espera amanhã, mas confio tudo em Suas mãos, porque só em Ti eu tenho a paz e a tranquilidade que eu preciso. Por favor, Senhor Deus, retira de mim, através da luz do Teu Espírito Santo, todos os meus medos, sonhos ruins e todas as preocupações que possam existir em minha vida. Faça com que tudo o que me tira o sono e a paz desapareça definitivamente. Que nesta noite eu possa ser coberto com o Seu manto. Que o Seu manto protetor me abençoe tanto que nenhum mal possa perturbar a minha calma, porque eu sei que a visita do Espírito Santo removeu todos os perigos da minha casa e deixou apenas a Sua presença de amor e bem-estar. Eu te peço, meu bom Deus, com todo o amor e respeito que um filho pode ter por seu Pai, que me permita ter um bom descanso e uma noite incrível de sono. Por favor, me dê força e coragem para superar os desafios de amanhã. Eu agradeço pela minha vida e por tudo o que eu tenho. Eu me comprometo esta noite em Tua presença. Aconteça o que acontecer, assegurar na Sua mão e me entregar por completo. Esteja aqui, Espírito Santo, durante toda a noite e que a Sua grande luz de amor ilumine as minhas horas de sono e me dê o descanso repousante para que a cada novo amanhecer eu possa acordar com saúde, vida e energia para exaltar Seu santo e poderoso nome. Eu peço que tire da minha mente todas as preocupações e problemas que me oprimem e que não me deixam dormir. Me ajude a descansar em paz durante esta e em todas as noites. Dissipe a angústia que insiste em aparecer e me livre de qualquer prisão mental que possa deixar que a bênção jamais desça sobre mim. Me ajude a repousar nesta noite, nas próximas noites que estão por vir. Senhor, que a Tua paz e Espírito me rodeie esta noite, que a minha casa esteja segura e que o Teu terno cuidado esteja sempre comigo, me protegendo e me defendendo de todo o mal e de todo o perigo que possa me cercar. que a Tua presença esteja protegendo a minha vida e a vida da minha família, trazendo alegria, paz e felicidade pelos dias que estão por vir. Olhe para o meu coração esta noite e transborde a Sua paz e esperança e faça com que a Sua bênção amorosa permaneça sempre ao meu lado. abro os meus olhos para ver os presentes que eu recebo diariamente e que a partir de hoje eu possa praticar ainda mais a gratidão. Que eu possa valorizar os pequenos milagres e que a cada novo amanhecer eu me levante agradecendo pelo Senhor me amar o suficiente para ter enviado à Terra o Seu Filho Jesus para morrer por minha redenção. Eu quero pedir por meus familiares porque eu sei que cada um tem as suas próprias lutas cada um tem as suas próprias preocupações e medos permita que todos que morem aqui possam dormir em paz, em tranquilidade e possam também serem iluminados pela força do Espírito Santo. Que esta noite o Teu Espírito Santo inunde o mundo com a luz que cura tudo que tudo liberta, que tudo transforma e faz renascer que floresça a esperança para a cura de todas as doenças que a humanidade tenha a sabedoria de aceitar que todos os Teus planos são perfeitos e que todos encontrem o caminho que leva ao Seu encontro. Que o meu bairro, a minha cidade, o meu estado e o meu país durmam esta noite no sono restaurador, reconfortante, que traga mais paciência às pessoas, mais alegria, mais respeito e mais compreensão. Senhor Deus, que a luz do Espírito Santo me permita sentir a Sua presença em meu quarto, que eu sinta a segurança e o conforto, que esta noite seja uma oportunidade de crescer espiritualmente, que meu coração seja curado de todas as mágoas, medos e ressentimentos, que ao despertar eu sinta que algo diferente aconteceu esta noite e que a minha vida não seja mais a mesma, que a partir de hoje tudo me conduza ao encontro do amor genuíno que brota do Teu coração. Meu Deus amado e Todo-Poderoso, eu agradeço por estar aqui me ouvindo. Gratidão, meu Deus, por tanto amor. Senhor, que eu possa sentir tudo isso de hoje em diante em todas as minhas noites de sono. Amém. Senhor, não sei o que me espera amanhã, mas confio tudo em Suas mãos, porque só em Ti eu tenho a paz e a tranquilidade que eu preciso. Por favor, Senhor Deus, retira de mim, através da luz do Teu Espírito Santo, todos os meus medos, sonhos ruins e todas as preocupações que possam existir em minha vida. Faça com que tudo o que me tirou sono e a paz desapareça definitivamente. Que nesta noite eu possa ser coberto com Seu manto. Que o Seu manto protetor me abençoe tanto que nenhum mal possa perturbar a minha calma, porque eu sei que a visita do Espírito Santo removeu todos os perigos da minha casa e deixou apenas a Sua presença de amor e bem-estar. Eu te peço, meu bom Deus, com todo o amor e respeito que um filho pode ter por Seu Pai, que me permita ter um bom descanso e uma noite incrível de sono. Por favor, me dê força e coragem para superar os desafios de amanhã. Eu agradeço pela minha vida e por tudo o que eu tenho. Eu me comprometo esta noite em Tua presença. Aconteça o que acontecer, assegurar na Sua mão e me entregar por completo. Esteja aqui, Espírito Santo, durante toda a noite e que a Sua grande luz de amor ilumine as minhas horas de sono e me dê o descanso repousante para que a cada novo amanhecer eu possa acordar com saúde, vida e energia para exaltar Seu Santo e Poderoso Nome. Eu peço que tire da minha mente todas as preocupações e problemas que me oprimem e que não me deixam dormir. Me ajude a descansar em paz durante esta e em todas as noites, dissipe a angústia que insiste em aparecer e me livre de qualquer prisão mental que possa deixar que a bênção jamais desça sobre mim. Me ajude a repousar nesta noite, nas próximas noites que estão por vir. Senhor, que a Tua paz e Espírito me rodeie esta noite, que a minha casa esteja segura e que o Teu terno cuidado esteja sempre comigo, me protegendo e me defendendo de todo o mal e de todo o perigo que possam me cercar. Que a Tua presença esteja protegendo a minha vida e a vida da minha família, trazendo alegria, paz e felicidade pelos dias que estão por vir. Olhe para o meu coração esta noite e transborde a Sua paz e esperança e faça com que a Sua bênção amorosa permaneça sempre ao meu lado. Abre os meus olhos para ver os presentes que eu recebo diariamente e que a partir de hoje eu possa praticar ainda mais a gratidão. que eu possa valorizar os pequenos milagres e que a cada novo amanhecer eu me levante agradecendo pelo Senhor me amar o suficiente para ter enviado à terra o Seu Filho Jesus para morrer por minha redenção. Eu quero pedir por meus familiares porque eu sei que cada um tem as suas próprias lutas cada um tem as suas próprias preocupações e medos. Permita que todos que morem aqui possam dormir em paz em tranquilidade e possam também serem iluminados pela força do Espírito Santo. Que esta noite o Teu Espírito Santo inunde o mundo com a luz que cura tudo que tudo liberta que tudo transforma e faz renascer que floresça a esperança para a cura de todas as doenças que a humanidade tenha a sabedoria de aceitar que todos os Teus planos são perfeitos e que todos encontrem o caminho que leva ao Seu encontro. Que o meu bairro a minha cidade o meu estado e o meu país durmam esta noite no sono restaurador reconfortante que traga mais paciência às pessoas mais alegria mais respeito e mais compreensão. Senhor Deus que a luz do Espírito Santo me permita sentir a Sua presença em meu quarto que eu sinta a segurança e o conforto que esta noite seja uma oportunidade de crescer espiritualmente que meu coração seja curado de todas as mágoas medos e ressentimentos que ao despertar eu sinta que algo diferente aconteceu esta noite e que a minha vida não seja mais a mesma que a partir de hoje tudo me conduza ao encontro do amor genuíno que brota do Teu coração. Meu Deus amado e Todo-Poderoso eu agradeço por estar aqui me ouvindo. Gratidão meu Deus por tanto amor que eu possa sentir tudo isso de hoje em diante em todas as minhas noites de sono. Amém. Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo louvada e gloriosa Trindade Sagrada eu oro esta noite pedindo por uma chuva de bênçãos de saúde amor prosperidade e abundância eu louvo eu creio eu confio e eu espero pela graça que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo. Deus Pai amoroso Criador do Filho Redentor e Salvador da humanidade Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo eu peço que o poder do precioso sangue de Jesus me cubra e me proteja nesta noite cure e liberte o meu coração dos sentimentos negativos que afetam a minha vida a minha alma e o meu corpo retira de mim todo o mal e tudo aquilo que não me serve traz as bênçãos livrando-me de doenças do sofrimento da inveja da traição e de tudo aquilo que não é criação sua eu peço que seja o meu escudo protetor para sempre glória sejam dadas a ti Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo venham até mim esta noite trazendo a chuva de bênçãos que possa abrir os meus caminhos dando tranquilidade a paz a serenidade e a esperança lavando tudo aquilo que não serve preenchendo todas as minhas necessidades e ajudando a melhorar a minha situação econômica venha Espírito Santo com a sua sabedoria com a sua compreensão e poder e me liberte de tudo o que me faz ter indecisão impaciência dúvidas ou medo que eu possa receber a orientação necessária para seguir os caminhos verdadeiros que me apresentam as bênçãos que eu tanto venho pedindo envia para mim a vitória nesta noite enquanto eu durmo derrame as bênçãos que eu preciso meu Senhor Deus nesta noite enquanto eu durmo abra todas as portas da felicidade que eu preciso para me sentir completo e cheio do amor santíssima trindade pai filho e espírito santo alimento para minha alma que habita no meu coração fazei que me chegue a ajuda que eu solicito e se for do acordo com a vossa santa vontade abençoe a minha vida a minha saúde a minha família o meu trabalho as minhas finanças e os meus projetos pai por favor conceda as suas promessas de bondade em minha vida eu sei meu Deus que as suas promessas são certas e sempre se cumprirão portanto eu peço que declare em minha vida a boa saúde a vida longa e a prosperidade nesta chuva de bênçãos que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo por favor Deus ajude-me a desfrutar de toda a sua bondade de agora em diante eu entendo que geralmente a bênção torna as pessoas ricas da sua graça eu quero aproveitar estes mesmos benefícios e por isso eu peço que derrame a sua glória em minha casa nesta noite eu confesso a minha fé em Jesus Cristo e eu o aceito como o meu Senhor e Salvador pessoal me ajude a desfrutar sempre dos benefícios do amor genuíno e sincero querido Senhor Jesus por favor me ensine a te amar com todo o meu coração ajude-me a ser leal a ti e que mesmo diante das dificuldades eu nunca desanime deixe-me servi-lo com toda honestidade para que eu possa merecer as suas bênçãos duradouras o caminho que conduz a vitória eu quero andar Jesus no caminho que conduz a salvação eu quero andar no caminho que leva a capacitação do Espírito Santo eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para o brilho divino que traz a alegria necessária meu bom Deus por favor direcione os meus passos para honrá-lo em santidade para que eu possa ser qualificado para receber as suas bênçãos não só esta noite mas por todos os dias que estão por vir além disso Deus me dê a graça de ser humilde e realmente me arrepender sempre quando eu pecar que todas as minhas oportunidades perdidas sejam restauradas e que eu receba a intuição necessária para fazer o que é certo que eu receba novos benefícios também para que eu possa compartilhar o testemunho da sua bondade em todo o mundo eu deixo que a chuva das grandes bênçãos caia sobre mim nesta noite regue-me como uma planta com os seus benefícios abundantes santíssima trindade que a sua graça seja cumprida em minha vida que a santíssima trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo esteja comigo de forma constante com base no meu merecimento me concedendo tudo aquilo que eu preciso para manifestar uma vida de abundância e plenitude que assim seja amém Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo louvada e gloriosa trindade sagrada eu oro esta noite pedindo por uma chuva de bênçãos de saúde amor prosperidade e abundância eu louvo eu creio eu confio e eu espero pela graça que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo Deus Pai amoroso Criador do Filho Redentor e Salvador da humanidade Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo eu peço que o poder do precioso sangue de Jesus me cubra e me proteja nesta noite cure e liberte o meu coração dos sentimentos negativos que afetam a minha vida a minha alma e o meu corpo retira de mim todo o mal e tudo aquilo que não me serve traz as bênçãos livrando-me de doenças do sofrimento da inveja da traição e de tudo aquilo que não é criação sua eu peço que seja o meu escudo protetor para sempre glória sejam dadas a ti Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo venham até mim esta noite trazendo a chuva de bênçãos que possa abrir os meus caminhos dando tranquilidade a paz a serenidade e a esperança lavando tudo aquilo que não serve preenchendo todas as minhas necessidades e ajudando a melhorar a minha situação econômica venha Espírito Santo com a sua sabedoria com a sua compreensão e poder e me liberte de tudo o que me faz ter indecisão impaciência dúvidas ou medo que eu possa receber a orientação necessária para seguir os caminhos verdadeiros que me apresentam as bênçãos que eu tanto venho pedindo envia para mim a vitória nesta noite enquanto eu durmo derrame as bênçãos que eu preciso meu Senhor Deus nesta noite enquanto eu durmo abra todas as portas da felicidade que eu preciso para me sentir completo e cheio do amor santíssima trindade Pai Filho e Espírito Santo alimento para minha alma que habita no meu coração fazei que me chegue a ajuda que eu solicito e se for do acordo com a Vossa santa vontade abençoe a minha vida a minha saúde a minha família o meu trabalho as minhas finanças e os meus projetos Pai por favor conceda as suas promessas de bondade em minha vida eu sei meu Deus que as suas promessas são certas e sempre se cumprirão portanto eu peço que declare em minha vida a boa saúde a vida longa e a prosperidade nesta chuva de bênçãos que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo por favor Deus ajude-me a desfrutar de toda a sua bondade de agora em diante eu entendo que geralmente a bênção torna as pessoas ricas da sua graça eu quero aproveitar estes mesmos benefícios e por isso eu peço que derrame a sua glória em minha casa nesta noite eu confesso a minha fé em Jesus Cristo e eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal me ajude a desfrutar sempre dos benefícios do amor genuíno e sincero querido Senhor Jesus por favor me ensine a te amar com todo o meu coração ajude-me a ser leal a ti e que mesmo diante das dificuldades eu nunca desanime deixe-me servi-lo com toda honestidade para que eu possa merecer as suas bênçãos duradouras unja-me através do seu Espírito Santo para eu permanecer apto para o reino de Deus eu sei que nada é melhor do que a bênção de Deus na vida das pessoas por essa razão eu rogo que me abençoe por favor me abençoe nesta noite enquanto eu durmo eu quero receber a sua bênção Deus Pai eu quero andar no seu caminho que conduz a vitória eu quero andar Jesus no caminho que conduz a salvação eu quero andar no caminho que leva a capacitação do Espírito Santo eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para o brilho divino que traz a alegria necessária meu bom Deus por favor direcione os meus passos para honrá-lo em santidade para que eu possa ser qualificado para receber as suas bênçãos não só esta noite mas por todos os dias que estão por vir além disso Deus me dê a graça de ser humilde e realmente me arrepender sempre quando eu pecar que todas as minhas oportunidades perdidas sejam restauradas e que eu receba a intuição necessária para fazer o que é certo que eu receba novos benefícios também para que eu possa compartilhar o testemunho da sua bondade em todo o mundo eu deixo que a chuva das grandes bênçãos caia sobre mim nesta noite regue-me como uma planta com os seus benefícios abundantes santíssima trindade que a sua graça seja cumprida em minha vida que a santíssima trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo esteja comigo de forma constante com base no meu merecimento me concedendo tudo aquilo que eu preciso para manifestar uma vida de abundância e plenitude Senhor não sei o que me espera amanhã mas confio tudo em suas mãos porque só em Ti eu tenho a paz e a tranquilidade que eu preciso por favor Senhor Deus retira de mim através da luz do Teu Espírito Santo todos os meus medos sonhos ruins e todas as preocupações que possam existir em minha vida faça com que tudo o que me tirou sono e a paz desapareça definitivamente que nesta noite eu possa ser coberto com seu manto que o seu manto protetor me abençoe tanto que nenhum mal possa perturbar a minha calma porque eu sei que a visita do Espírito Santo removeu todos os perigos da minha casa e deixou apenas a sua presença de amor e bem-estar eu te peço meu bom Deus com todo o amor e respeito que um filho pode ter por seu pai que me permita ter um bom descanso e uma noite incrível de sono por favor me dê força e coragem para superar os desafios de amanhã eu agradeço pela minha vida e por tudo que eu tenho eu me comprometo esta noite em tua presença aconteça o que acontecer assegurar na sua mão e me entregar por completo esteja aqui Espírito Santo durante toda a noite e que a sua grande luz de amor ilumine as minhas horas de sono e me dê o descanso repousante para que a cada novo amanhecer eu possa acordar com saúde vida e energia para exaltar seu santo e poderoso nome eu peço que tire da minha mente todas as preocupações e problemas que me oprimem e que não me deixam dormir me ajude a descansar em paz durante esta e todas as noites dissipe a angústia que insiste em aparecer e me livre de qualquer prisão mental que possa deixar que a benção jamais desça sobre mim me ajude a repousar nesta noite nas próximas noites que estão por vir Senhor que a tua paz e espírito me rodeie esta noite que a minha casa esteja segura e que o teu terno cuidado esteja sempre comigo me protegendo e me defendendo de todo o mal e de todo o perigo que possa me cercar que a tua presença esteja protegendo a minha vida e a vida da minha família trazendo alegria paz e felicidade pelos dias que estão por vir olhe para o meu coração esta noite e transborde a sua paz e esperança e faça com que a sua benção amorosa permaneça sempre ao meu lado abra os meus olhos para ver os presentes que eu recebo diariamente e que a partir de hoje eu possa praticar ainda mais a gratidão que eu possa valorizar os pequenos milagres e que a cada novo amanhecer eu me levante agradecendo pelo Senhor me amar o suficiente para ter enviado à terra o seu filho Jesus para morrer por minha redenção eu quero pedir por meus familiares porque eu sei que cada um tem as suas próprias lutas cada um tem as suas próprias preocupações e medos permita que todos que morrem aqui possam dormir em paz em tranquilidade e possam também serem iluminados pela força do Espírito Santo que esta noite o teu Espírito Santo inunde o mundo com a luz que cura tudo que tudo liberta que tudo transforma e faz renascer que floresça a esperança para cura de todas as doenças que a humanidade tenha a sabedoria de aceitar que todos os teus planos são perfeitos e que todos encontrem o caminho que leva ao seu encontro que o meu bairro a minha cidade o meu estado e o meu país durmam esta noite no sono restaurador reconfortante que traga mais paciência às pessoas mais alegria mais respeito e mais compreensão Senhor Deus que a luz do Espírito Santo me permita sentir a sua presença em meu quarto que eu sinta a segurança e o conforto que esta noite seja uma oportunidade de crescer espiritualmente que meu coração seja curado de todas as mágoas medos e ressentimentos que ao despertar eu sinta que algo diferente aconteceu esta noite e que a minha vida não seja mais a mesma que a partir de hoje tudo me conduza ao encontro do amor genuíno que brota do teu coração meu Deus amado e todo poderoso eu agradeço por estar aqui me ouvindo gratidão meu Deus por tanto amor que eu possa sentir tudo isso de hoje em diante em todas as minhas noites de sono Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo louvado e gloriosa trindade sagrada eu oro esta noite pedindo por uma chuva de bênçãos de saúde amor prosperidade e abundância eu louvo eu creio eu confio e eu espero pela graça que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo Deus Pai amoroso criador do filho redentor e salvador da humanidade Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo eu peço que o poder do precioso sangue de Jesus me cubra e me proteja nesta noite cure e liberte o meu coração dos sentimentos negativos que afetam a minha vida a minha alma e o meu corpo retira de mim todo o mal e tudo aquilo que não me serve traz as bênçãos livrando-me de doenças do sofrimento da inveja da traição e de tudo aquilo que não é criação sua eu peço que seja o meu escudo protetor para sempre glórias sejam dadas a ti santíssima trindade pai filho e espírito santo venham até mim esta noite trazendo a chuva de bênçãos que possa abrir os meus caminhos dando tranquilidade a paz a serenidade e a esperança lavando lavando aquilo que não serve preenchendo todas as minhas necessidades e ajudando a melhorar a minha situação econômica venha Espírito Santo com a sua sabedoria com a sua compreensão e poder e me liberte de tudo o que me faz ter indecisão impaciência dúvidas ou medo que eu possa receber a orientação necessária para seguir os caminhos verdadeiros que me apresentam as bênçãos que eu tanto venho pedindo envia para mim a vitória nesta noite enquanto eu durmo derrame as bênçãos que eu preciso meu Senhor Deus nesta noite enquanto eu durmo abra todas as portas da felicidade que eu preciso para me sentir completo e cheio do amor Santíssima Trindade Pai Filho e Espírito Santo alimento para minha alma que habita no meu coração fazei que me chegue a ajuda que eu solicito e se for do acordo com a vossa santa vontade abençoe a minha vida a minha saúde a minha família o meu trabalho as minhas finanças e os meus projetos Pai por favor conceda suas promessas de bondade em minha vida eu sei meu Deus que as suas promessas são certas e sempre se cumprirão portanto eu peço que declare em minha vida a boa saúde a vida longa e a prosperidade nesta chuva de bênçãos que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo por favor Deus ajude-me a desfrutar de toda a sua bondade de agora em diante eu entendo que geralmente a bênção torna as pessoas ricas da sua graça eu quero aproveitar estes mesmos benefícios e por isso eu peço que derrame a sua glória em minha casa nesta noite eu confesso a minha fé em Jesus Cristo e eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal me ajude a desfrutar sempre dos benefícios do amor genuíno e sincero querido Senhor Jesus por favor me ensine a te amar com todo o meu coração ajude-me a ser leal a ti e que mesmo diante das dificuldades eu nunca desanime deixe-me servi-lo com toda honestidade para que eu possa merecer as suas bênçãos duradouras unja-me através do seu Espírito Santo para eu permanecer apto para o reino de Deus eu sei que nada é melhor do que a bênção de Deus na vida das pessoas por essa razão eu rogo que me abençoe por favor me abençoe nesta noite enquanto eu durmo eu quero receber a sua bênção Deus Pai eu quero andar no seu caminho que conduz a vitória eu quero andar Jesus no caminho que conduz a salvação eu quero andar no caminho que leva a capacitação do Espírito Santo eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para o brilho divino que traz a alegria necessária meu meu bom Deus por favor direcione os meus passos para honrá-lo em santidade para que eu possa ser qualificado para receber as suas bênçãos não só esta noite mas por todos os dias que estão por vir além disso Deus me dê a graça de ser humilde e realmente me arrepender sempre quando eu pecar que todas as minhas oportunidades perdidas sejam restauradas e que eu receba a intuição necessária para fazer o que é certo que eu receba novos benefícios também para que eu possa compartilhar o testemunho da sua bondade em todo o mundo eu deixo que a chuva das grandes bênçãos caia sobre mim nesta noite regue-me como uma planta com os seus benefícios abundantes santíssima trindade que a sua graça seja cumprida em minha vida que a santíssima trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo esteja comigo de forma constante com base no meu merecimento me concedendo tudo aquilo que eu preciso para manifestar uma vida de abundância e plenitude que assim seja amém Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo louvada e gloriosa trindade sagrada eu oro esta noite pedindo por uma chuva de bênçãos de saúde amor prosperidade e abundância eu louvo eu creio eu confio e eu espero pela graça que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo Deus Pai amoroso Criador do Filho Redentor e Salvador da humanidade Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo eu peço que o poder do precioso sangue de Jesus me cubra e me proteja nesta noite cure e liberte o meu coração dos sentimentos negativos que afetam a minha vida a minha alma e o meu corpo retira retira de mim todo o mal e tudo aquilo que não me serve traz as bênçãos livrando-me de doenças do sofrimento da inveja da traição e de tudo aquilo que não é criação sua eu peço que seja o meu escudo protetor para sempre glória sejam dadas a ti santíssima trindade pai filho e espírito santo venham até mim esta noite trazendo a chuva de bênçãos que possa abrir os meus caminhos dando tranquilidade a paz a serenidade e a esperança lavando tudo aquilo que não serve preenchendo todas as minhas necessidades e ajudando a melhorar a minha situação econômica venha espírito santo com a sua sabedoria com a sua compreensão e poder e me liberte de tudo o que me faz ter indecisão impaciência dúvidas ou medo que eu possa receber a orientação necessária para seguir os caminhos verdadeiros que me apresentam as bênçãos que eu tanto venho pedindo envia para mim a vitória nesta noite enquanto eu durmo derrame as bênçãos que eu preciso meu Senhor Deus nesta noite enquanto eu durmo abra todas as portas da felicidade que eu preciso para me sentir completo e cheio do amor santíssima trindade pai filho e espírito santo alimento para minha alma que habita no meu coração fazei que me chegue a ajuda que eu solicito e se for do acordo com a vossa santa vontade abençoe a minha vida a minha saúde a minha família o meu trabalho as minhas finanças e os meus projetos pai por favor conceda suas promessas de bondade em minha vida eu sei meu Deus que as suas promessas são certas e sempre se cumprirão portanto eu peço que declare em minha vida a boa saúde a vida longa e a prosperidade nesta chuva de bênçãos que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo por favor Deus ajude-me a desfrutar de toda a sua bondade de agora em diante eu entendo que geralmente a benção torna as pessoas ricas da sua graça eu quero aproveitar estes mesmos benefícios e por isso eu peço que derrame a sua glória em minha casa nesta noite eu confesso a minha fé em Jesus Cristo e eu o aceito como meu Senhor e Salvador pessoal me ajude a desfrutar sempre dos benefícios do amor genuíno e sincero querido Senhor Jesus por favor me ensine a te amar com todo o meu coração ajude-me a ser leal a ti e que mesmo diante das dificuldades eu nunca desanime deixe-me serví-lo com toda honestidade para que eu possa merecer as suas bênçãos duradouras unja-me através do seu Espírito Santo para eu permanecer apto para o reino de Deus eu sei que nada é melhor do que a bênção de Deus na vida das pessoas por essa razão eu rogo que me abençoe por favor me abençoe nesta noite enquanto eu durmo eu quero receber a sua bênção Deus Pai eu quero andar no seu caminho que conduz a vitória eu quero andar Jesus no caminho que conduz a salvação eu quero andar no caminho que leva a capacitação do Espírito Santo eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para o brilho divino que traz a alegria necessária meu bom Deus por favor direcione os meus passos para honrá-lo em santidade para que eu possa ser qualificado para receber as suas bênçãos não só esta noite mas por todos os dias que estão por vir além disso Deus me dê a graça de ser humilde e realmente me arrepender sempre quando eu pecar que todas as minhas oportunidades perdidas sejam restauradas e que eu receba a intuição necessária para fazer o que é certo que eu receba novos benefícios também para que eu possa compartilhar o testemunho da sua bondade em todo o mundo eu deixo que a chuva das grandes bênçãos caia sobre mim nesta noite regue-me como uma planta com seus benefícios abundantes santíssima trindade que a sua graça seja cumprida em minha vida que a santíssima trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo esteja comigo de forma constante com base no meu merecimento me concedendo tudo aquilo que eu preciso para manifestar uma vida de abundância e plenitude Senhor não sei o que me espera amanhã mas confio tudo em suas mãos porque só em ti eu tenho a paz e a tranquilidade que eu preciso por favor Senhor Deus retira de mim através da luz do teu Espírito Santo todos os meus medos sonhos ruins e todas as preocupações que possam existir em minha vida faça com que tudo o que me tirou sono e a paz desapareça definitivamente que nesta noite eu possa ser coberto com seu manto que o seu manto protetor me abençoe tanto que nenhum mal possa perturbar a minha calma porque eu sei que a visita do Espírito Santo removeu todos os perigos da minha casa e deixou apenas a sua presença de amor e bem-estar eu te peço meu bom Deus com todo o amor e respeito que um filho pode ter por seu pai que me permita ter um bom descanso e uma noite incrível de sono por favor me dê força e coragem para superar os desafios de amanhã eu agradeço pela minha vida e por tudo o que eu tenho eu me comprometo esta noite em tua presença aconteça o que acontecer assegurar na sua mão e me entregar por completo esteja aqui Espírito Santo durante toda a noite e que a sua grande luz de amor ilumine as minhas horas de sono e me dê o descanso repousante para que a cada novo amanhecer eu possa acordar com saúde vida e energia para exaltar seu santo e poderoso nome eu peço que tire da minha mente todas as preocupações e problemas que me oprimem e que não me deixam dormir me ajude a descansar em paz durante esta e todas as noites dissipe a angústia que insiste em aparecer e me livre de qualquer prisão mental que possa deixar que a benção jamais desça sobre mim me ajude a repousar nesta noite nas próximas noites que estão por vir Senhor que a tua paz de espírito me rodeia esta noite que a minha casa esteja segura e que o teu terno cuidado esteja sempre comigo me protegendo e me defendendo de todo o mal e de todo o perigo que possa me cercar que a tua presença esteja protegendo a minha vida e a vida da minha família trazendo alegria paz e felicidade pelos dias que estão por vir olhe para o meu coração esta noite e transborde a sua paz e esperança e faça com que a sua bênção amorosa permaneça sempre ao meu lado abra os meus olhos para ver os presentes que eu recebo diariamente e que a partir de hoje eu possa praticar ainda mais a gratidão que eu possa valorizar os pequenos milagres e que a cada novo amanhecer eu me levante agradecendo pelo Senhor me amar o suficiente para ter enviado à terra o seu filho Jesus para morrer por minha redenção eu quero pedir por meus familiares porque eu sei que cada um tem as suas próprias lutas cada um tem as suas próprias preocupações e medos permita que todos que morrem aqui possam dormir em paz em tranquilidade e possam também serem iluminados pela força do Espírito Santo que esta noite o teu Espírito Santo inunde o mundo com a luz que cura tudo que tudo liberta que tudo transforma e faz renascer que floresça a esperança para a cura de todas as doenças que a humanidade tenha a sabedoria de aceitar que todos os teus planos são perfeitos e que todos encontrem o caminho que leva ao seu encontro que o meu bairro a minha cidade o meu estado e o meu país durmam esta noite no sono restaurador reconfortante que traga mais paciência às pessoas mais alegria mais respeito e mais compreensão Senhor Deus que a luz do Espírito Santo me permita sentir a sua presença em meu quarto que eu sinta a segurança e o conforto que esta noite seja uma oportunidade de crescer espiritualmente que meu coração seja curado de todas as mágoas medos e ressentimentos que ao despertar eu sinta que algo diferente aconteceu esta noite e que a minha vida não seja mais a mesma que a partir de hoje tudo me conduza ao encontro do amor genuíno que brota do teu coração meu Deus amado e todo poderoso eu agradeço por estar aqui me ouvindo gratidão meu Deus por tanto amor que eu possa sentir tudo isso de hoje em diante em todas as minhas noites de sono Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo louvado e gloriosa Trindade Sagrada eu oro esta noite pedindo por uma chuva de bênçãos de saúde amor prosperidade e abundância eu louvo eu creio eu confio e eu espero pela graça que se derrama sobre mim nesta noite enquanto eu durmo Deus Pai amoroso Criador do Filho Redentor e Salvador da humanidade Jesus Cristo em comunhão com o Espírito Santo eu peço que o poder do precioso sangue de Jesus me cubra e me proteja nesta noite cure e liberte o meu coração dos sentimentos negativos que afetam a minha vida a minha alma e o meu corpo retira de mim todo o mal e tudo aquilo que não me serve traz as bênçãos livrando-me de doenças do sofrimento da inveja da traição e de tudo aquilo que não é criação sua eu peço que seja o meu escudo protetor para sempre de o o o o O que é isso? O que é isso?